Para garantir a construção de um novo presídio em Roraima, a Justiça determinou que 17 milhões de reais do governo do Estado sejam destinados para a obra. O dinheiro é do fundo penitenciário. Essa decisão é resultado do trabalho dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, que atuaram por conta da grave crise do sistema penitenciário em Roraima. A ação destacou que, até mesmo com a construção de um presídio com 286 novas vagas para o regime fechado, ainda assim não seria suficiente para atender a quantidade de presos, que em agosto de 2017 passava de 700. Para o MPF, o pedido para bloquear 17 milhões de reais foi uma forma de obrigar que essa verba seja destinada o quanto antes para a melhoria do sistema carcerário de Roraima. O MPF cobrou ainda que o número de tornozeleiras eletrônicas passe dos atuais 125 para 300 unidades, para serem usadas por presos provisórios da Justiça Federal.